Depois de um mês inteiro sem episódios, Miraculous Ladybug retornou a todo vapor com o trailer de Hacksan. E parece que Robustus está de volta e se preparem pro surto, porque esse akumatizado vai enfrentar uma nova Ladybug. Isso mesmo, é a Arya que vai usar os brincos da Joaninha dessa vez. E como será que o Cat Noir vai reagir a isso, hein? Se você quer saber sobre tudo o que vai acontecer nesse episódio novo, continua no vídeo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. E é claro que quem liberou esse trailer fresquinho pra gente foi o canal brasileiro Gloob, que nunca decepciona com os spoilers. Então sem enrolação, bora pra análise. Marinette e seus pais estão prestes a deixar Paris e fazer uma visitinha à cidade de Londres. Mas pouco antes de embarcar no trem, Arya chega pra se despedir e faz questão de lembrar a amiga de seu dever como Ladybug. Perguntando o que vão fazer se Shadow Moth decidir atacar de novo enquanto ela estiver fora. A padeira não parece nem um pouco preocupada, até porque ela sempre pode contar com Cosmo Bug e Pegabug caso precise voltar bem rápido. Mas dessa vez ela decidiu fazer diferente, confiando na sua best friend e seu próprio Miraculous. A princípio, Arya não parece tão animada com toda essa responsabilidade em suas costas. Porém, pode ser uma ótima oportunidade pra que a portadora ganhe ainda mais experiência e saia um pouco de papel de Rina Furtive. Mas será que a Guardiã escolheu o melhor momento pra viajar? Mal imagina ela que Gabriel planeja algo grandioso pra esse dia. O novo sentimonstro Rexan é uma espécie de vírus mágico super poderoso que vai invadir o sistema de Markov. Escondido num vídeo de gatinho. E ninguém consegue deixar de assistir a um vídeo de gatinho fofo, né? E transformá-lo mais uma vez em Robustus. Só que agora ele está ainda mais poderoso e vai conseguir controlar a mente das pessoas, bastando apenas que elas atendam sua ligação. O robô quer que cada um dê a ele seu bem mais precioso. E os cidadãos vão obedecer e digitalizar todos os seus objetos, ou as pessoas que mais amam pra sua coleção. O trailer não deixa muito claro se o poder de Robustus vai vir inteiramente de Rexan, ou se seu pendrive ambulante vai servir apenas pra corromper o robôzinho e deixá-lo sob o controle dos vilões. Até porque da última vez que ele foi akumatizado, as coisas ficaram bem perigosas. E a inteligência artificial decidiu ficar com os Miraculous só pra ela. O sentimonstro Rex serviria pra impedir Robustus de se virar de novo contra o vilão. E assim Shadowmove poderia lançar seu akuma sem medo, ampliando os poderes fornecidos pelo sentimonstro. A cidade inteira começa a atender as chamadas e automaticamente se tornam escravos da tecnologia. E pra quem duvidava ou precisava de provas pra acreditar que esse chip aqui é real, segura essa. Quando Mark vira um dos zumbis tecnológicos e atende o pedido de Rexan, adivinhem quem é seu bem mais precioso? Nathaniel. A relação dos garotos deve ter evoluído muito no off, e eles já são muito mais que amigos. O trem da Marinette e sua família não se afastou muito e também é atingido pelo raio de energia. Marinette suspeita do ataque e tenta impedir que seus pais atendam os celulares. Só que é tarde demais. Tom e Sabine entregam a filha como o que eles têm de mais valioso. E agora depende da nova Ladybug salvar o dia. Mas e quanto a Cat Noir, será que ele vai engolir essa? A heroína tem duas opções. A primeira seria usar a cegueira dos personagens. Digo, o poder de confusão das máscaras, né? Pra tentar enganar o gatinho se passando pela Ladybug original. Talvez Sheik tenha algum controle sobre essa distorção de imagem e consiga fazer a Alia ter a mesma forma distorcida de Marinette. Enganando não só ele, como um vilão também. Ela não deve ter problemas em se passar pela amiga, já que a conhece melhor do que ninguém. E tem experiência em atuar com suas ilusões quando se transforma em Rina. Já a outra alternativa é mais arriscada. Seria de assumir sua nova identidade. O que deixaria Shadow Moth muito desconfiado. E o gatuno pida a vida. Por descobrir que sua crush confia sua identidade secreta a outras pessoas. E não é ele, que é seu companheiro desde que tudo começou. Aí apesar de não aparecer no trailer, Max pode dar uma força como Pegasus. Afinal ele vai estar bem envolvido por se tratar de seu melhor amigo Markov. A não ser que ele seja pego logo no começo e não tenha oportunidade de se transformar. Mas Alia não deve ter dificuldade pra encontrar outros portadores caso precise. Nessa altura do campeonato, Marinette já deve ter contado pra ela as identidades secretas de todos os outros. Ou pelo menos, as que Shadow Moth já sabe. O nome da nova heroína ainda não foi divulgado? Então já deixem seus palpites nos comentários. Haksan é o episódio de número 16 da quarta temporada. E já vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 14, no canal Gloob. Às 7h30 da noite. Você não pode perder, hein? E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até lá viste. Transcrição e Legendas Pedro Negri